O programa Invista, aprendendo com quem faz, hoje fala com Leandro Alves, que é administrador de empresas e é sócio proprietário daquele sacolão bonito ali do mercado municipal de Osasco. Aliás, eu faço compras no seu sacolão, viu? Vocês estão de parabéns. Mas o Leandro também é conselheiro da Associação Comercial e Empresarial de Osasco, está há mais de 12 anos no ramo e falava aqui para nós como é que surgiu os sacolões, é a evolução. Mas o sacolão hoje ele não traz, como você mesmo disse, ele não tem só frutas e legumes, né Leandro? Ele tem um mix de produtos e alternativas interessante, né? Sem dúvida, que no caso da nossa loja aqui no centro, nós temos um setor bastante diversificado de produtos orientais. Sim. Que assim, de acordo com os nossos fornecedores hoje em Osasco, não há uma loja que ofereça um mix tão grande. Acho que a gente compete um pouquinho com o pessoal da Liberdade. Então, uma coisa que a gente observou é o seguinte, é que o consumo desses produtos hoje não é só pelo oriental, mas o brasileiro está consumindo bastante. Ah, eu mesmo adoro o moti, aquele docinho branquinho, é uma delícia, doce de feijão, né? É, doce de feijão. É muito gostoso. E temos também a padaria, né, que a partir desse ano nós começamos a produzir o pão, pão doce, até panetone estamos tendo também, né? E que foi muito positivo para o mercado como um todo isso, porque acaba se gerando um fluxo de pessoas, que é aquela pessoa que vem todos os dias, muitas vezes até duas vezes ao dia, e era uma carência que tínhamos aqui na região. Olha, eu me recordo muito bem do primeiro sacolão que foi implantado, eu acredito que o do Estado, que foi lá no mercado de Cotia. Foi a primeira associação de sacolão com o mercado municipal. E o sacolão, ele funcionava já naquela época, e deve funcionar ainda hoje, quase como uma âncora para trazer pessoas para o mercado, né? Sem dúvida. Hoje, assim, nós acreditamos que aqui no mercado, no mercado do centro que nós estamos, né? O sacolão é a âncora, realmente é o que chama, e os outros produtos agregam. Porque você encontra especialidades que num mercado, num hipermercado, você não tem. Como no mercado do centro aqui, nós temos três boxes de frios, né? São especialidades o quê? Na feijoada, que é o box do peru, o rubinho na parte de frios, a Luisa, que tem seus produtos característicos, os empórios também, que tem os produtos integrais, que é bastante característico também, o pessoal da lanchonete, que tem o lanche de mortadela, o pastel de bacalhau. Então, é algo que agrega. E é um ambiente muito bacana, é um ambiente gostoso. Porque a gente percebe que aqui em Osasco, embora seja uma cidade grande, ela é provinciana ao mesmo tempo. Porque muitas pessoas se encontram, sabe? Acaba sendo um ponto de encontro, um ponto de referência mesmo. Olha, eu particularmente sou um apaixonado por mercado municipal. E, aliás, minha família tem um comércio em mercados municipais há mais de 50 anos. E eu me recordo bem de algumas pessoas, algumas personalidades que passaram pelo mercado municipal, que passam pelos mercados municipais e hoje, inclusive, nas cidades como Cotia, Barueri, aqui de Osasco, principalmente na época de campanhas políticas, passam aí inúmeros políticas. E nós tivemos aqui vários, inclusive, presidentes da República que passaram aqui pelo mercado municipal. Então, é muito interessante. E é interessante também nós lembrarmos por que acaba tendo essa importância. Porque o mercado foi, por muito tempo, o principal centro de abastecimento da cidade, quando não tinha ainda os grandes hipermercados. Olha, sim, sem dúvida. Só que ainda acredito que hoje o mercado, esse mercado municipal aqui do centro, ainda, ele corresponde com uma parcela muito grande do consumo em Osasco desses produtos, desses produtos perecíveis, tanto o hortifruti quanto os que eu citei anteriormente. Porque hoje você imagina que nós temos, no mês passado, uma média de 8 mil tíquetes emitidos no sacolão. Isso por quatro semanas, né, vai dar 32 mil pessoas. Só que você imagina que não é só uma pessoa que vem, vem um casal. Então, isso já pula para 60, só no sacolão. Então, vamos imaginar que no restante do mercado, tranquilamente, vão ser mil pessoas. É uma simbiose interessante, né, porque a pessoa vem ao sacolão, faz a sua compra e complementa depois, lá no açougue, nas especialidades que você falou, né, no açougue, no feijão que ele pode pegar na mão e escolher, né, diferente daquela, do tratamento em pessoal dos grandes hipermercados, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Isso é um grande diferencial também. E assim, eu não me recordo de Osasco ter uma outra tabacaria. Só conheço a tabacaria aqui do tradicional tabaco, que eu sei de quem é, eu conheço a família que toma conta desse negócio. Mas é verdade, e tem alguns produtos que são típicos de mercado, né, porque tem ervas, né, tem um box ali de, só de ervas, você procura qualquer tipo de erva, fatalmente você vai encontrar ali. Se não encontrar, eles encomendam, né? Ah, sem dúvida, com certeza. E isso você não encontra em lugar nenhum, né, acho que no hipermercado, aquela impessoalidade, não é verdade, aquele tumor, não, isso você não encontra em outro lugar, sem dúvida. Olha, nós estamos numa região, no centro de Osasco, onde nós temos aí, na Antônia Agu, no Calçadão, você vê aquele volume de pessoas, e ali se estima que passe 100 mil pessoas dia, 150 mil pessoas dia, às vezes nessa época de final de ano, chega até muito mais, né, e aí se você fizer o cálculo, como você disse, dá para estimar 100 mil pessoas que passem no mês, ali no, é muita gente, né, é um volume de gente enorme. Ah, sem dúvida, é um volume de gente considerável. E aí, praticamente 10% aqui da população de Osasco passa pelo Sacolão mensalmente. Verdade, que o Osasco hoje deve estar com 1 milhão de habitantes. É. Bom, nós estamos aqui falando com o Leandro Alves, que é administrador de empresas, formado pela FMU, e é sócio proprietário do Sacolão Saúde, aqui do Mercado Municipal de Osasco. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e vamos voltar já já. E você, que está pensando em fazer a sua ceia de Natal, do final de ano, você vai ter algumas dicas importantes de como comprar a melhor fruta, de como comprar os melhores produtos natalinos. Não saia daí!